Mãe Teu prazer na vida ou morte, pois me ensinaste a ter um braço forte e a construir a imagem do meu eu. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu, usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a te componho, existe algo ainda por dizer. Mãe, tu és para a poesia uma meta, a musa inspiradora de um poeta, Que descobriu a fonte do amor. Mãe, em ti eu vejo tudo que há em mim, por isso eu te digo que és enfim, a imagem mais perfeita do que sou. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu, usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a te componho, existe algo ainda por dizer. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude pelo prazer de ter nome de mãe. Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ser mamãe E muita gente tem, mas não lhe dá valor E outros não tem, hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ser mamãe Mas quero tanto, que sem ela não sou nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína